Fala aí, maçãs do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Geo Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do Maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, bora falar sobre o Arejuela, que é aguardado em São Paulo pra fazer ali exames e assinar o contrato, né, o contrato oficialmente. O lateral direito colombiano foi negociado pelo Cruzeiro com o Tricolor, ontem a gente adiantou pra vocês, né, e aí, tipo, agora a gente vai dando aí essa analisada também. Por quê? Porque agora a única coisa que falta é ele viajar, chegar em São Paulo, ele já tá viajando, chegar em São Paulo, né, e assinar o contrato oficialmente. Antes de continuarmos do vídeo, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Por quê, galera? O lateral Arejuela é aguardado nesta quinta-feira no CT de São Paulo pra realizar exames médicos e se tudo estiver bem com o atleta que tá vindo do Cruzeiro e será assinado ali um contrato até março de 2024. O dinheiro envolvido na negociação é cerca de 13 milhões de reais que servirá pra pagar dívidas do time mineiro, né? E eu não entendi muito bem a parte, né, é porque a gente não tem certeza, né? Ontem a gente falou ali que era 21 milhões, né, de acordo com o Samuel Venantos, que era 21 milhões, 3 milhões de euros, né? Aí, tipo, outros veículos de informação, como o próprio Supersportes, como o Tempo, né, afirmam ser na casa dos 2 milhões de euros, né, aproximadamente, né? Então, tipo, eu não entendi muito bem se é real, né, isso. Por que o Cruzeiro iria recusar, né, 18 milhões do Grêmio pra vender o Arejuela por 13 milhões, né? Eu acho que não. Eu acho que isso é bem difícil. E, é claro, os valores não vão ser divulgados nem ferrando, só quando sair naquele balanço oficial do clube, né, daqui a alguns meses, né? É, mas eu duvido um pouco desses valores, viu? E se foi isso aí mesmo, é uma incompetência, né, do Cruzeiro, né? É, porque tem até locais que falam que é parcelado, né, uma parte agora e outra parte em 2022, né? Então, tipo, é... eu duvido muito da questão desses números aí, beleza? E a gente não tem como falar também, né, porque não são números que foram revelados e não serão revelados nem quando foram anunciados oficialmente, viu, galera? O São Paulo, ele vai comprar 50% dos direitos econômicos, né, que pertencem ao Cruzeiro, e a outra parte vai permanecer com o Ajax da Holanda, que é o clube que o Arejuela atuava antes de vir para o Brasil. Após a queda do Cruzeiro pra Série B do Brasileirão, o Arejuela foi emprestado ao Grêmio na temporada 2020 e seu alto salário é inviável pra precária situação financeira pela qual passa o Cruzeiro hoje, que vai seguir fora, né, da elite do futebol nacional em 2021. O Arejuela estava treinando com os demais jogadores do Cruzeiro na Toca da Raposa após passar pelo tratamento por causa de uma lesão na coxa esquerda em novembro do ano passado e depois de obter sua primeira vitória do Campeonato Paulista com a goleada sobre o Internacional de Limeira, né, o São Paulo volta a campo no sábado às 19h no Morumbi para o Clássico contra o Santos, né? São Paulo com uma equipe aí que vai se reforçando bem, eu acho que tá com uma equipe interessante, né, e é bom a gente dar aí uma acompanhada, né? Agora pro caso do Cruzeiro, né, é um dinheiro que é bem-vindo, né, eu duvido muito desses valores, mas qualquer valor que seja aí da venda do Arejuela é muito bem-vinda, né, a gente sabe que o Cruzeiro, ele vem pecando um pouco na hora, né, da questão financeira, seja em venda, seja em compra, seja em quitar seus débitos, né, e suas obrigações, ele vem pecando um pouco, mas eu espero, né, que com a venda do Arejuela agora o Cruzeiro dê uma consertada no caixa, kit os salários, né, pra arrumar esse ambiente dentro da Toca da Raposa, pros jogadores eles sentirem mais confiantes, né, até com o próprio clube, né, e com o seu trabalho, né, pra que tudo dê certo, eu acho que isso aí atravessa todo esse problema, né, e aí o Arejuela é um jogador que tem muita qualidade, pra mim é o melhor lateral direito hoje no Brasil, não tem outro melhor, né, a gente aí tem o que aí de lateral direito? Fagner, Isla, é, aquele Rodinei, nunca, né, não tem lateral direito bom, né, não tem, o Arejuela é o melhor, né, e aí é uma grande aquisição pro São Paulo e uma grande venda pro Cruzeiro, porque é uma grana aí que é muito bem-vinda hoje na Toca da Raposa. Então, galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a você que assistiu até aqui, se gostou, deixa o like aí embaixo, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos, deixa o like e deixa aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho